O primeiro contato que eu tive foi na infância, com o meu pai, que tem uma história que minha mãe me contou, que sempre que ele vinha da rua, que ele vinha do trabalho, ele trazia uma bola de futebol para mim. Graças a Deus, pude realizar um recentemente, que era estrear com a camisa do Vitória, e um dos meus maiores sonhos também ainda é fazer história com a camisa, um dia, se Deus quiser, disputar uma Copa do Mundo e uma Champions League. Eu me inspiro muito no Osvaldo, que está aqui hoje, também tem o Wander, são grandes jogadores que vêm honrando a camisa do Vitória e já honraram também. Tenho seis anos, cheguei com 12 anos aqui, e desde lá é só alegria. Eu gosto de tudo, da estrutura, cada espaço tem um lugar no meu coração, cada lugar aqui do Barradão, o campo, o vestiário, o alojamento também, é uma grande estrutura. O maior desafio é vestir a camisa, camisa muito pesada, com muita história, e é isso. Mandar um abraço para toda a torcida do Vitória, cada torcedor aí pode saber que vou entregar meu máximo desde campo, com muita alegria, cada dia, nos treinamentos, nos jogos, sempre que eu tiver oportunidade, vou dar meu máximo para fazer bem feito. E não se esqueçam, sigam a TV Vitória.